Vencer é difícil e exige o melhor de nós. Vencer em equipe é um grande desafio. Formar uma equipe não é tarefa simples, mas é o único jeito de prosseguir e vencer. É preciso criar um ambiente seguro, onde cada um conhece a si mesmo e a seus próprios limites. Onde todos conhecem suas habilidades e como elas podem ajudar o time. Onde todos são livres para falar e também escutar. Para vencer, uma equipe precisa ser construída em torno de valores. Com base nesses valores, uma missão é estabelecida. Para completar a missão, objetivos são definidos. Para atingir objetivos, ações são executadas. Em uma equipe que se prepara para vencer, os integrantes trabalham juntos, lado a lado, com a mesma dedicação e determinação, cientes que a jornada é vencida todo dia. Tchau! 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 Tchau!